É o item de número 6, também relativo ao reajuste tarifário anual deste ano da Companhia Sul-Sergipana de Eletricidade, SUGIP, a vigor a partir de 22 de maio de 2018. Diretor relator, André Peptoni. Bom, senhores diretores, no caso da SUGIP, nós temos que é uma concessionária de serviço público de distribuição, atende 146.200 unidades consumidoras e o atendimento a esses universos consumidores proporcionam uma receita da ordem de 162 milhões de reais. No processo de 17, a tarifa da SUGIP foi em média reposicionada em 6,65% por meio da resolução obligatória 2.242 de 2017. Em 9 de maio de 2018, a SGT encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores da SUGIP as manilhas de cálculo do reajuste 18, conforme dispõe o normativo, a resolução 652 de 15. A superintendência de gestão tarifária pela nota técnica 116 de 10 de maio consolidou o cálculo do processo tarifário da SUGIP e verificou que não constitui nades implências registradas em nome da SUGIP relativa a obrigação intrasetoriais, o que nos legitima deliberar o processo. Passo direto à fundamentação. Então, o que está se propondo é um reajuste tarifário com efeito no ano médio de 20,45%, sendo 20,49% na alta tensão e 18,06% na baixa tensão. Esse é um índice que eu poderia dizer que é o que está sendo recorrente aqui nos processos tarifários que estão em deliberação. Inclusive, hoje pela manhã, na Comissão de Infraestrutura do Senado, foi objeto de questionamento pelos senadores e cobrado pelo presidente da comissão, o senador Eduardo Braga, nosso ex-ministro de Minas e Energia, de que o governo e o órgão regulador buscassem alternativa para que esses índices não tenham coerência com o que está acontecendo com a economia do país. E, de fato, a gente tem essa sensibilidade. Foi criado, já sinalizei aqui na sessão hoje, pelo ministro de Minas e Energia, um grupo de trabalho, onde a ANEL está atuando firmemente junto com a equipe do Ministério para buscar alternativas para permitir a modicidade tarifária. De fato, o processo é muito técnico, tem toda a sua razão de ser. Nenhum número aqui é jogado ao vento. Tudo tem motivação, explicação proveniente de regulamento, de lei. Mas é difícil, senhores diretores, explicar para a sociedade, num país em que a inflação é de 2,8%, a gente está deliberando no Estado do Nordeste, no Estado do Segipte, um aumento tarifário de 20,45%. Mas vamos justificar aqui esse número. Então, a tabela 2. Justificar não, explicar. Bem colocado, Romil, porque justificar é difícil. Vamos tentar explicar o que acontece. Na parcela A, é um aumento de 10,73%. Então, o encargo setorial responde por 2,44%. E o encargo setorial é capitaneado pela conta ACR. A conta ACR, se os senhores se lembram bem, foi aquela criada em 2014 para fazer frente ao descompasso de receita nas distribuidoras, ou seja, aquilo que estava previsto na tarifa e que era arrecadado na tarifa e o que deveria ser pago aos geradores. A conta ACR, hoje, ela se resume no empréstimo que foi feito em 40 bilhões de reais, os números atualizados, e que deveria ser devolvido aos bancos, ao pool de bancos que prestaram. Se não me engano, o Romil participou bem nesse processo, foi 56 meses, 58, 56 meses. Então, esse empréstimo é o que justifica o aumento de encargo setorial maior, 1,66%. A parcela de CDE, que Tiago foi relator no início do ano, responde por 0,63%. O custo de transmissão com 2,80%, em grande medida, é a questão da indenização às transmissoras da parcela da RBSE, e o custo de aquisição de energia subindo 5,47%. As receitas irrecuperáveis, 0,02%, que nesse novo modelo tarifário ela passou para a parcela A, e a parcela B, uma redução de menos 0,53%, o que faz com que o IR, o índice de reajuste econômico alcance o valor de 10,20%. Agora, o efeito dos componentes financeiros. Então, no processo atual está sendo proposto a adição de 4,29%, e o principal aqui em percentual, 3,14%, é a CVA em processamento energia. Então, a gente deprende que foi a cobertura que estava na tarifa, no processo tarifário passado, que foi realizado em 2017, para pagar os geradores, foi menor do que o que se concretizou. Então, agora, como a conta é neutra, está sendo adicionado o montante para fechar a conta, e que se resume em 3,14% em percentual. E do processo anterior está sendo retirado, então, o 5,96%, o que faz com que o efeito médio alcance esse índice de 20,45%. Então, o custo da parcela A representa 65% do custo da concessionária. O incremento desse custo foi responsável por 10,72% da composição do índice de reajuste tarifário. O encargo setorial contribuiu com 2,44%. Destaca-se o aumento do orçamento da CDEU, decorrente das cotas fixadas para 2018, conforme a resolução 23,58 de 2017, com participação de 0,63% na SUGIP, e aquilo que mencionava que é o pagamento da conta ACR, que representou 1,66%. O valor do custo de transmissão correspondeu ao efeito médio de 2,80%. O aumento percebido decorreu principalmente dos efeitos conjugados das novas receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão e das tarifas de uso do sistema de transmissão aprovadas pela resolução 22,58 e 22,59, que contempla o efeito da portaria 120 do MME. O custo de compra de energia subiu 5,47% em razão do aumento da tarifa de suprimento da Energiza-SEGIP e as receitas irrecuperáveis que passaram a integrar a parcela A na metodologia de cálculo, que representa 0,02. A parcela B representa 34,91% do custo da concessionária. A redução da parcela B correspondeu a menos 0,53% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores e esta resultão foi provocada pela subtração dos valores de outras receitas excedentes de reativos de ultrapassagem de demanda, das quais totalizam 1,902,000 reais aproximadamente. Considerou-se para a atualização da parcela B a variação acumulada do IPCA entre maio de 2017 e abril de 2018, de 2,76%, subtraída do fator X de 2,25. No cálculo do fator X foi considerado o componente T definido na última revisão tarifária da SUGIP e os valores dos componentes PD e Q do fator X aplicados na atualização da parcela B e calculados conforme a metodologia definida do submodo 2,5 A do PRORET, que foram de 1,15 e 0,50 respectivamente. Então, a tabela 3 resume o cálculo da parcela B. E eu chamo a atenção aqui para o gráfico que apresenta a composição da receita com tributos, gráfico 3. Então, o custo de distribuição é de 26,5%, custo de energia de 35,7%, custo de transmissão 7,4%, encargo setorial 6,3%, receita irrecuperável 0,1% aqui na composição. E os tributos e o ICMS com participação conjunta de 24,8%. Praticamente igual ao custo de distribuição. Então, quanto aos componentes financeiros, a ser recuperado no próximo período tarifário, destaca-se a CVA Energia com impacto positivo de 3,14%. E o impacto no saldo da CVA Energia refere-se à diferença entre a cobertura tarifária concedida para o contrato de suprimento e os valores de pagamentos realizados, os quais já incluem o PIS e o CONFINS. A SGT destacou na nota técnica 116 a evolução da tarifa B1. Então, nós tivemos nos últimos 12 anos, a tarifa B1 subiu 75%, o GPM 82,26% e o IPCA 82,99%. Então, mesmo um aumento elevado, mas mesmo, analisando pontualmente o índice, o movimento de um ano, mas mesmo assim, numa janela mais abrangente, esse índice se apresenta menor do que os indicadores inflacionários, o GPM e o IPCA. A tarifa B1 residencial da SUGIP vai para R$ 643,49. Quanto à subvenção da CDE para desconto tarifário, o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela CCA SUGIP em relação à competência a mais de 18 de abril de 2019 é de R$ 639.991,76. Passa o dispositivo a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.0018.06.2018.48. Voto pela emissão da resolução homologatória, minuto anexa, a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da SUGIP, companhia SUS-Cedipana de eletricidade, a vigorar a partir de 22 de maio de 2018, que conduz ao efeito média a ser percebido pelos consumidores de 20,45%, sendo 25,49% para os consumidores de alta tensão e 18,89% para os de baixa tensão. Fixar a TURG e a tarifa de energia, estabelecer o valor de receita anual referente às instalações de transmissão classificada como DITS e homologar, então, o repasse da CDE via CCE de R$ 639.691,76 para a SUGIP. É o voto. Em discussão. É, aqui, de fato, isso aumenta em grande medida. Ele foi em função do financeiro, que além de ser um financeiro positivo desse ano, o que sai do ano passado era um negativo, então ele tem o efeito de aumentar a tarifa. Então, o financeiro impactou de maneira muito significativa. e o custo da aquisição de energia também, né? Quer dizer, e esse efeito ainda não foi tão maior, porque o caso da CDE, que tem um impacto importante, das do Nordeste, ela é proporcionalmente bem menor. Agora, esse comentário que o diretor André fez, ele é interessante, porque, de fato, se as autoridades responsáveis pela formulação da política tiver presente, é muito bem-vinda essa preocupação com a modicidade tarifária. Ele mencionou, por exemplo, o senador Eduardo Braga, presidente da Comissão de Infraestrutura, que, como ex-ministro, também é um profundo conhecedor do setor elétrico. Então, essa preocupação, se traduzida em ações efetivas na direção da modicidade tarifária, será sempre muito bem-vinda. Não é o que temos observado. Na verdade, o projeto de conversão da 814, que é recém-aprovada lá pela Comissão Especial, Senado e Câmara dos Deputados, inclusive o próprio senador foi presidente dessa comissão, a nossa avaliação é que não há, não aponta nessa direção. Pelo contrário, ela tem um potencial impacto importante no aumento tarifário. Eu até, curiosamente, já ouvi em reunião lá pública do senador uma visão de que esse projeto vai vir na direção da modicidade tarifária, de reduzir tarifa. Eu não sei operar essa calculadora do senador. As contas nossas apontam na direção oposta. Vários itens lá que, se aquele projeto prevalecer, virão na direção de aumentar especialmente a conta CDE, que é um dos principais itens que tem sistematicamente impactado e aumentado o valor da tarifa. Tomara que o resultado, de fato, venha nessa direção. Bem, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da SulGip, Companhia Sul Sergipana de Eletricidade, a vergonhar a partir de 22 de maio de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 20,45%, sendo 25,49% para os consumidores conectados em alta tensão e 18,89% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso de sistema de distribuição e de energia elétrica aplicável aos consumidores usuários da SulGip, estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão classificada como DITS de uso exclusivo e homologar em R$ 639.691,76, o valor mensal dos recursos da CDE a ser repassado pela CCE, a SulGip, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo item. classicidade. Próximo item.